Olá, você está no canal Fabiani Móveis. Hoje eu trouxe uma chácara de 4 mil metros em Biritiba Mirim, um local muito reservado, tranquilo. Estamos no bairro Nirvana, é uma chácara completa para vocês. Aqui você tem toda essa área de espaço, vai até lá em cima, tá? Tudo fechadinho no alambrado, você pode ter cachorro, gato, galinha, à vontade. É uma chácara voltada para moradia. Tem uma casa aqui de 380 metros quadrados de área construída, ela é toda varandada. A frente fechada no muro, portão de madeira, coberto com telha romana. Aqui tem sistema de monitoramento por câmeras, tem câmera por toda a parte da casa. Você pode monitorar de onde você estiver, do seu trabalho. Esse imóvel está disponível para venda. Caso você queira saber mais detalhes, é só acompanhar o vídeo completo. Tem também o nosso contato aí embaixo, caso você queira saber mais, e agendar visitas. Fique e acompanhe o vídeo completo. Me chamo William, sou corretor diretamente da Fabiane Móveis. Vamos lá. Esse imóvel aqui, ele está escriturado, tá bom? Ele é um imóvel muito bom, a casa é excelente. Lá tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Vou mostrar tudo por dentro, as divisas. Primeiro eu vou mostrar a parte externa para vocês, tá? Essa parte aqui, é uma área gramada. Você pode ver que a grama está indo até lá em cima. Tem pomar formado, tem bastante pé de frutas. Aqui é um quarto de ferramentas, na minha esquerda. Já vou mostrar ele para vocês. Essa parte da frente, aqui é a estrada principal, tá bom? A estrada principal está passando aqui. A frente é um muro reforçado com essas colunas. Tem todo o escoamento de água, você pode ficar tranquilo. Eles estão aqui há mais de 30 anos. É uma chácara, assim, há muitos anos. Essa área aqui você pode fazer playground, você pode aproveitar esse espaço, até mesmo construir mais uma casa. Aqui eu já vou mostrar o quarto de ferramentas. Acabou de mostrar aqui para mim, ó. Esse quartinho de ferramentas aqui, é o quarto da bagunça, um pouco de marcenaria também. Você que gosta de mexer com madeira, com ferro, você pode utilizar esse quartinho aqui, já está no jeito. Algumas coisas vão ser removidas, outras vão ficar. Eu perguntei agora, para a pessoa que comprar aqui, o que ele vai deixar? Ele falou que uma máquina roçadeira dessa vai ficar para a pessoa que comprar esse imóvel, tá? Outros detalhezinhos aqui, prateleira, pode estar ficando também. Então esse aqui é o quartinho de ferramentas. Essa chácara aqui, ela fica aproximadamente uns 4,5 km do centro da cidade. Estamos em Britvamirim, é um imóvel em local urbano, tá? Aparentemente, parece um local rural, porque aqui tem uma arborização muito boa. Você pode ver que tem muita árvore nativa ao redor, tem bastante chácaras, bastante vizinhos. Aqui é o poço, ele é um poço caipira, ele tem por volta de uns 18 a 20 metros. Tem bomba automática, abastece a caixa d'água que fica ali no meio e depois ela desce com pressão para casa. Vou mostrar para vocês de perto. Olha aqui, um bananal enorme. Tem muita banana aqui, banana nico e prata, pelo que eu pude notar. Deve ter outras qualidades aqui, depois eu peço para ele falar um pouquinho mais. Aqui a divisa, parte dos fundos, está fechado aqui no alambrado, tá? A frente é murada, tem até as comunheiras em cima do muro. Os fundos estão no alambrado e também nessa cerca-viva. Olha que bonito, tem plantas, babosa. Olha onde que eu estou subindo aqui. Esse pedaço, ele é a clive. Ele vai subir, só que por lá é bem mais suave, é claro. Estou subindo por aqui para aproveitar que eu já estou por aqui. Só para você ter uma noção melhor de como é o terreno. Ele é bem aproveitável. Por mais que seja clive, você pode fazer alguma coisa aqui. Se você fizer um corte, pode fazer área de lazer, piscina. Pode fazer uma área de plantio. Olha, já estou ofegante. A idade vai chegando, gente. Vai chegando para todo mundo. Essa área aqui, ó, são dois lotes, tá? Só para vocês terem uma ideia, o padrão desse bairro é dois mil metros. Aqui ele tem quatro mil metros porque são dois lotes. Ele tem duas matrículas aqui, então. Tem pé de abacate, lixia. Tem pézinho de cano aqui. Pé de goiaba. Laranja. E um espaço imenso para você plantar outros tipos de frutas. Vocês que gostam de ver a parte externa. Estou mostrando aqui primeiro e depois eu vou mostrar a casa. Esse aqui é um pé de azeitona. Olha. Esse aqui é um pé de azeitona. Ali tem bastante abacaxi plantado, aquele coroa cheio de espinhos. É um abacaxi pérola. Bem bonito. Aqui para cima tem um pé de manga. Laranja. Esse outro pé aqui é de caqui. Pode ver que não tem o fruto. Estou identificando apenas pelas folhas e o galho. Aquela ali é mexerica polcã. Esse aqui é o pé de caqui. O pé de manga faz uma sombra maravilhosa. Olha essa sombra. Que gostoso. Os amiguinhos aqui chegaram. Esse. São quatro. Adoram correr por aqui. Tem mais dois lá embaixo. Então aqui eu já subi na outra divisa com vocês. A chácara é um retângulo. Ele é quase que um quadrado completo. Aqui o limão. É o limão cravo. Muito bom para fazer salada. É... Me jogar na carne. Ficar excelente. Ó. Aqui estão... Os pés de abacaxi. Cachorro do vizinho. Nossa, o vizinho tem mais cachorro do que ele. Tem mais cachorro do que ele. Tem seis ou sete ali. Mas fica tudo aqui para cima. A área do vizinho fica aqui para cima. Então lá para baixo é uma tranquilidade. Ó. Dois, três, quatro pé de manga. Tudo isso aqui é pé de manga, gente. Pé de manga, pé de manga. Esse outro aqui é uma laranja. Pé de laranja. E esse aqui é a polca. Que bonita já. Pé de mexerica também. Pitanga. Outro pé de manga. Doce. Esse e mais um. Aqui ó. Dois pés de jabuticaba. Três. Pé de jabuticaba. Amora. Então aqui você está bem servido. Tem bastante frutas. Dá para plantar muito mais. Agora eu vou mostrar para vocês a área da casa. Olha que legal. Tudo acimentadinho aqui ó. Aqui você consegue ver a casa de cima, o telhado, como que está. Se tem a inteira quebrada ou não. E fazer a manutenção bem fácil. Então essa área aqui gramada. Ela foi separada assim para fazer piscina. Você pode ver aqui os carros. Eles entram na esquerda. Não tem acesso para carro aqui. Aqui seria a área da piscina. Área de lazer. Bem privativo. A estrada está para baixo do nível da rua. Aqui no caso você está para cima. Certo? Carburização daqui ó. Incrível. Esse bairro é muito bonito. Já é o segundo vídeo essa semana. Estou trazendo aqui do mesmo bairro. O pessoal está conhecendo o nosso trabalho. A gente começa a divulgar de um rapaz. Aí fala para o outro. E aí vai divulgando o nosso trabalho. Aqui a varanda. Muito bonita. É tudo em coluna diferenciada. As comunheiras aqui na lateral. Muito bom. E aqui você tem uma horta. A terra está bem pretinha. Bem molhadinha. Então você pode plantar aqui. Elas vão desenvolver rapidinho. Só a parte da horta aqui. E aqui está tudo revestido com um piso antiderrapante. Aqui você tem uma pia. Você fala que tem energia solar. Ah é verdade. As câmeras eu falei. Tem quantas placas que tem? Seis. Seis placas. Tem seis placas de energia solar. Aqui ó. Só para vocês terem ideia. Ele paga menos de cem reais. Então é uma energia assim. Com as placas que vale a pena. Aqui a área da churrasqueira. Tem uma churrasqueira bem grandona aqui. Já a pia do lado para você preparar as coisas. Esse revestimento na parede. Aqui é um corredor dos fundos bem largo. Tem por volta de uns três metros e meio aqui de corredor. Garagem coberta. Já vou passar por aqui. Eu não gosto de ficar voltando no mesmo cômodo. Bem cômodo. Ó. A garagem coberta. Cabe em dois carros aqui no coberto. E ainda cabem carros na rampa. Ou até aqui assim ó. Cabe mais um carro nessa parte. Olha que varanda grande. Ó. O portão. Ele não é de mateira tá. Ele é um portão de lata. Tem motor automático. Cobertura por cima. Então fica bem fácil. Chegou com o carro. Aperta o botão. Entra. Aqui é antiderrapante. Esse piso. Tem o gramadinho no meio. Fica bem bonito. Não tem nenhum detalhe aqui ó. A casa de laje coberta com telha romana. E telha de ternite por cima. A telha por cima da laje não faz diferença. Pode colocar qualquer tipo de telha. Que a laje aqui conta. Ó. Bastante janelas. Certo. Garagem bem ampla. Espaçosa. Parece que é tudo novo. E aqui também ó. Câmera. Falei pra vocês que tem um sistema de monitoramento. Por toda a propriedade. Essa chácara ela tem 4 mil metros. Tem internet e fibra ótica. Sistema de monitoramento por câmeras. Placas solares. Que você consegue economizar bastante. Na sua conta de energia. Uma varanda bem ampla. Espaçosa. Pontos. Para. Rede. Você tem em todas as colunas. Isso é bem legal. Tá. Você pode colocar a rede onde você quiser aqui. Casa varandada. Muita gente gosta por isso. E aqui você tem a parte da sala. É uma sala dois ambientes. Uma sala ampla. Espaçosa. O piso já é diferenciado. Os móveis vão ser negociados a parte. Tá bom. Muitos móveis aqui vão ser removidos. O restante vai ficar. Olha que luminária bonita. Forro de madeira. Espaço bem legal. Esse aqui é um tour virtual. Que você está acompanhando pela. Fabiane Móveis. Aqui você tem 3 quartos. Um banheiro social amplo. Espaçoso. Com box. Ducha. Completinho. Muita gente pede para filmar. Vê se tem espelho. Pia. Então estou mostrando tudinho aqui para vocês. Da energia solar. Ah aqui. Da energia solar, né? É. Tem todo o sistema dela aqui. Faz o controle. Bacana, hein? Novinho. Tudo novo, né? Tudo novinho. Tudo novinho. E aqui você tem o quarto maior. Esse quarto aqui. Ele é 5,5 por 5,80. É muito grande. Olha que legal. É um quartão mesmo. Dá uma olhada aqui de cima. Quartão. Esse aqui é o primeiro dormitório. Boeira social que eu já mostrei no meio. Passando aqui do lado da cozinha tem mais dois quartos. Esse aqui. Os quartos são comuns. Não são suíte. Esse outro dormitório aqui é o terceiro. Grande também. É espaçoso. O maior é aquele que eu mostrei. Aqui a parte da cozinha. É uma cozinha integrada. Com a sala de jantar. Olha a sala de jantar. Aqui tem a mesa e tudo. Ela tem revestimento até em cima. Parte de forro de madeira de cedro aqui. Bem bonito. É uma cozinha bem ampla e espaçosa. Se você tiver interesse em conhecer esse imóvel pessoalmente. É só ligar para a gente. Tem um contato aí embaixo. Liga. Agenda essa visita e venha conhecer. E essa parte aqui. É. A parte de dispensa. Você pode guardar suas coisas aqui. É em alvenaria. Tem uma porta de saída ali para a varanda. Parte da lavanderia. Lavanderia coberta. Um espaço muito bom para você até estender as roupas aqui. Aqui é o vazamento para ter um bom arejamento ou luminosidade. Tem um banheiro aqui externo. Até mesmo se você construir uma piscina ali. Você pode utilizar esse banheiro sem ter que entrar na casa. E também é a área de serviço. Aqui já é o outro lado da parte da cozinha. Espaço muito bom. Todos os cômodos ele tem essa diferencinha aqui. Mas não é degrau. Um tipo de rampinha bem suave. Aquela parte que eu já passei com vocês. E aqui para frente. A chácara ela tem 4 mil metros. Ela é escriturada. Uma chácara completa. Bem localizada em Biritiba Merim. Se você tiver interesse em conhecê-la pessoalmente. É só a gente ir na visita e vir conhecer. Só para lembrar vocês. Que aqui você tem muito espaço. São dois lotes. E uma chácara só. Você tem uma escritura. Duas escrituras praticamente. Duas matrículas. Está tudo certinho aqui. Regular 100%. Energia quase não se paga. Água também não paga nada. Então aqui você quase não tem gastos. Apenas com limpeza, manutenção. Internet. Energia paga menos de 100 reais. E assim vai. Se você está procurando uma vida tranquila. Em um local como esse. Bem localizado. De 4 mil metros. Com pomar. Tudo completo. Com grama. Esse é o local perfeito para você e sua família. Eu vou ficando por aqui. Me chamo William. Sou corretor. Falo da Fabiane Móveis. Até a próxima novidade. Tchau. 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 Tchau.